Música Existe muita dúvida em qual a melhor mandioca, branca ou amarela. Para falar sobre esse assunto, o Francisco Laranjeira, que é pesquisador da Embrapa. Francisco, existe alguma diferença entre essas duas variedades? Primeiro, qualquer mandioca é boa. Amarela ou branca, a pessoa vai se divertir comendo. Segundo, é questão de gosto. Tem região, tem pessoas que preferem a branca, tem regiões que preferem a amarela. Se vai ser para cozinhar, se vai ser para fazer farinha, aí vai muito de gosto. Mas o principal, para quem vai cozinhar, é o tempo de cozimento. A mandioca tem que ficar mais molinha e tal, então aí tanto faz se é a branca, se é a amarela, a pessoa vai se divertir do mesmo jeito. Eu recomendo as duas. Mas existe uma diferença na coloração, nas vitaminas aí? Ah sim, aí é outra coisa, né? Porque a amarela, ela tem o que a gente chama de beta-caroteno, que é o precursor da vitamina A. É isso que dá aquela coloração amarela, bonita, que faz vista nas receitas. É essa a diferença. A única diferença, então, é esse beta-caroteno, que é da vitamina A. Isso, é a única diferença. O sabor vai ser independente disso e a pessoa vai gostar do mesmo jeito. Tá, então, se você está precisando de vitamina A, a mandioca amarela é a mais indicada. Caso não, as duas são excelentes aí para o paladar do brasileiro e também para quem mora fora do Brasil. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto